Bom, quero falar com você que está em casa agora de quarentena com toda a sua família. Você sabe que as lojas e o comércio está fechado. Assim também os nossos anunciantes, respeitando todas essas questões, também estão fechados. Mas estão preparando excelentes ofertas para você assim que voltarmos ao normal. Que é o caso do grupo Naveza, Ford Naveza, para você comprar o tão sonhado carro, zero quilômetro, semi novo, todas as oportunidades para você fazer aquele test drive que deve fazer. Então assim que a Ford Naveza voltar, porque agora ela está fechada, mas irá voltar com tudo, todo vapor, para vender o seu carro, para você comprar o seu carro zero quilômetro e semi novo também fazer um excelente negócio, sem dúvida alguma. Então acompanhe aqui na nossa programação, assim que voltarmos ao normal, o grupo Naveza estará com grandes oportunidades para você ir no showroom, em uma das lojas, fazer o test drive e comprar o seu carro. Enquanto isso, vamos respeitando essa quarentena e assim que voltarmos, grandes oportunidades para você.